Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, semana promete e muito para novas apresentações no Gigantão da Colina e você vai ficar bem informado aonde? Aqui em nosso canal, então se inscreve, deixa aquele like, o like ajuda muito o nosso canal, compartilha nos grupos de zap, dê essa moral, se inscreveu? Muito obrigado! Sim, meus amigos, e o lateral esquerdo Cortez segue sendo avaliado pela comissão técnica e outra coisa, é mais um jogador que é vascaíno, é meus amigos, essa foto aí circula nas redes sociais, aonde mostra o lateral que segue sendo avaliado e pode estar pintando na colina, muitos me perguntam a respeito de Riquelme, até o momento não há nada no que envolve a saída de Riquelme, por que isso Alex, olha, nós já contratamos o lateral esquerdo, que é o Edmar, e podendo chegar mais um? Pelo que nós estamos percebendo, Zé Ricardo, que chegou ao Brasil, agora a tendência é desembolar as contratações, vai estar avaliando ainda mais e fazendo um time cascudo para jogar a Série B, que promete muito em 2022. E o jogador Yuri Castilho, que o Vasco tem muito interesse nele, que o qual vários meios de informações já deram com uma negociação muito avançada no que envolve o Vasco, a jornalista Nádia Mauá esteve informando que o Coritiba e o Ceará também entraram na briga para ter o jogador. Sabemos que o Vasco ali esteve em conversas muito próximas, depende também da liberação do Porto e Moneste, clube português. Estamos ligados aqui para trazer informação para vocês a qualquer novidade que envolve Yuri. O Vascão da Gama esteve abrindo negociação com o atacante Zé Roberto, do Atlético-Goianiense, que na temporada 21 esteve marcando 16 gols em 53 partidas. Informação trazida pelo jornalista Juliano Moreira é que o Vasco avança em negociação para tentar trazer Zé Roberto, que não ficará mais no Atlético-Goianiense. É, meus amigos, o Vasco tem interesse na contratação do meia ponta, o Chico, que está em fim de contrato com o Juventude. As informações que nós sabemos até o momento é que o Vasco já fez proposta pelo jogador. Informações essas trazidas pelo Gilberto e confirmadas também pela galera do Atenção Vascaínos. O jogador pode, quem sabe assim, pintar na colina. Vale destacar que na temporada de 2021, muitos sucedores vascaínos estiveram pedindo ali o Chico no gigante da colina. Se inscreveu? Compartilhou aqui, você não perde nada que acontece no Vasco. Um forte abraço, vamos que vamos!